O Ministério da Justiça determinou a suspensão das vendas de cigarros eletrônicos no Brasil. A Anvisa alega falta de estudos que comprovem a segurança no consumo do produto que cresce entre os jovens de 18 a 24 anos. Para analisar essa decisão, vamos entrevistar agora César Fernandes, que é presidente da Associação Médica Brasileira. Doutor César, bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de falar de um assunto tão relevante para a saúde pública. Doutor, quais são os malefícios do cigarro eletrônico? São iguais aos do cigarro convencional ou não? Dá para dizer que ele é pior. Na verdade, o cigarro eletrônico veio com a ideia falaciosa de que é uma inovação tecnológica que poderia, em princípio, minimizar os riscos convencionais conhecidos do tabagismo. Todos nós sabemos que o tabagismo causa riscos, o tabagismo convencional causa riscos que não se restringem ao sistema respiratório, né? Ele causa doenças cardiovasculares, causa câncer, não só no pulmão, como em outros órgãos, como bexiga, esôfago, estômago, entre outros, né? E com danos muito sérios à saúde, com agravos à saúde do tabagista. Essa chamada inovação tecnológica, esses dispositivos eletrônicos de fumar vieram com essa aura de modernidade e de minimizar risco. O que se sabe é que não minimiza, em hipótese alguma, esses riscos, né? Ele libera tabagismo, ele libera, desculpe, a nicotina junto com outras substâncias tóxicas e tem potencialmente todos os riscos que o cigarro convencional tem, né? E o que é pior, isso com essa aura de modernidade, atrai populações jovens e impacta negativamente todas as conquistas que se tiveram nesses anos anteriores, né? Com a redução de fumantes, né? Os jovens estão voltando a fumar dispositivos eletrônicos de fumar, né? Então, é muito preocupante, foi muito sábia a decisão da Anvisa, né? A Anvisa não tem esses estudos que comprovam insegurança e imagino que nunca terão. Agora, doutor, o que eu percebo, tem até colegas que acabaram substituindo o cigarro convencional, tradicional, por esses cigarros eletrônicos na tentativa de combater o vício. Eles são eficientes nesse sentido? Não, eles estão equivocados. Eles estão seduzidos pela ideia que eu mencionei anteriormente, de modernidade e de segurança, né? Então, eles não minimizam os riscos, eles continuam com os mesmos riscos e, portanto, é uma decisão para tirar a culpa de fumar, né? O indivíduo quer fumar sem culpa. E isso, na verdade, é um grande equívoco e, ao longo do tempo, os danos serão os mesmos, senão maiores. Fernando Conrado, sua pergunta. Minha pergunta é o seguinte, tá? Agora, eu, particularmente, eu sou a favor, cada um faz o que quiser da sua vida. O gordo, que nem eu, come doce e aí sabe que tem risco de diabetes, faz parte da vida. Quem quer fumar, fuma também. O que a gente vê nesse aspecto aqui, o que me chamou muito a atenção e é a pergunta que eu quero fazer ao doutor, é, dentro desses riscos que nós temos, a gente vê que esse cigarro eletrônico ninguém usa na população, né? Vamos dizer, óbvio, com a grande população, 220 milhões de brasileiros. É uma incidência muito pequena. Dentro desse aspecto, e eu sei, o senhor médico preserva a vida, uma posição, o que eu falei aqui pode ser muito contraditório, mas a pergunta que eu faço é, até que ponto a Anvisa tem que se meter em algo que é tão incipiente? Será que isso não é mais uma... o senhor não acha que isso pode ser uma espécie de uma propaganda, mais pelo se sentir bem, ó, estamos lutando contra o tabagismo? Porque, na realidade, a população como um todo consome, não consome o cigarro eletrônico e consome outro cigarro aí, a revelia, e consome aos milhões, né? Então, minha pergunta é, o que o senhor acha que isso realmente é efetivo? Alguém fuma esse cigarro eletrônico aí em condições de ter uma política nacional, um gasto público em relação a isso? Com todo respeito ao seu contraditório, né? Eu acho que o contraditório, ele aguça as nossas dúvidas, né? Ele é muito bem-vindo, o contraditório, né? Eu acho que é muito pertinente a sua pergunta. Eu quero me permitir, insisto, respeitosamente, discordar. Não é pequeno o número, né? Não, não é óbvio. O número estimado hoje no Brasil, são números estimados, né? Não há controle da venda dos cigarros eletrônicos. Eles são vendidos, muitas vezes, pela internet, sem controle algum. Estima-se que tem 650 mil usuários de dispositivos eletrônicos de fumar. Vamos convir, até para manifestar uma concordância com a sua observação, que isso no universo de 230 milhões de habitantes, 650 mil, você está falando de algo que pode parecer irrisório. Mas não é irrisório. Você está falando de 650 mil pessoas. E a liberdade das pessoas fazerem autonomia, delas tomarem decisões, é algo sagrado, né? O indivíduo, por exemplo, pode tomar a decisão de se suicidar. Mas não que eu tenha que dar endosso a isso. Eu, médico, se eu trabalho na psiquiatria, com pessoas com tendências suicidas, eu tenho, claro, que usar de todos os artifícios farmacológicos ou não, no sentido de minimizar essa perda dessa vida. E eu quero lembrar que existem doenças que são específicas, descritas desde 2019, exclusivas do tabagismo feito com dispositivos eletrônicos de fumar. Jovens, jovens, na casa dos 20 anos, estão morrendo de uma doença de fibrose pulmonar causada especificamente por essa vaporização em consequência dos dispositivos eletrônicos de fumar. Então, de maneira respeitosa, eu acho que não. Isso não é uma propaganda com intuitos promocionais ou porque a agência em si precisaria estar bem junto à população, precisaria ter a sua condição de respeitabilidade mantida. Eu creio que não. A Anvisa, como qualquer agência regulatória, ela tem acertos, tem equívocos, faz parte da natureza da operação. Eu quero aqui registrar como médico, como presidente da Associação Médica Brasileira, que eu tenho o maior respeito por essa agência regulatória que nós temos no Brasil, assim como tenho respeito também por outras agências regulatórias mundo afora, como é o caso do FDA, como é o caso da EMEA, que é a agência europeia. São agências muito importantes, com corpo técnico da melhor qualidade e tenho absoluta convicção de que não fazem ou não tomam essas decisões ou não fazem essas apreciações com qualquer viés de qualquer natureza. E, portanto, acho que é uma decisão acertada, que veio a bom tempo, em benefícios da saúde da população. Afinal, 650 mil usuários, e que possa parecer num pequeno, confrontado com o tamanho da população brasileira, é um número expressivo e que merece atenção da agência regulatória, sim. Você pediu a palavra, Conrado? É isso? Sim, sim. Eu estou aqui com os dados do inca.gov.br e as relações fumantes do Brasil. E aí eles falam aqui que a gente tinha um número de 15% da população, a gente vai ir para 30 milhões de pessoas. Mas, doutora, antes de mais nada, que bom que a gente está aqui conversando e o senhor veio esclarecer. Porque, óbvio, um ponto muito importante que o senhor trouxe aqui é que o cigarro eletrônico, pelo que o senhor informa agora, ele é pior que o cigarro convencional. Porque se eles fossem igualitários, para mim tinha que estar tudo liberado. Agora o senhor fala que a gente tem um caso de inalação de vapores mais quentes que pode trazer a fibrose dentro do pulmão. Aí a gente está falando de uma realidade diferente. Muito obrigado pelo seu esclarecimento e pode sempre me contestar aqui que nosso objetivo é crescermos. Eu trago uma ideia, o senhor traz uma diferente, a gente chega no conhecimento novo e esclarecemos nossos telespectadores. É claro. Eu pratico o contraditório, porque sou um professor universitário, o contraditório é a essência do debate acadêmico, então estou muito habituado com ele. Eu gosto, digo até para os alunos mais jovens, eu gosto mais de quem me conteste do que de quem, em princípio, precisa ou se sente obrigado a concordar com as minhas opiniões. Então eu quero te agradecer por oferecer essa pergunta, sem a qual muitos dos que estão nos ouvindo poderiam ter a ideia equivocada de que a agência teve algum outro interesse nessa decisão. Agora, doutor, o produto, o cigarro eletrônico, ele tem sido especialmente frequente entre o público jovem. Ele tem sido muito consumido pelos jovens, como a gente destacou aqui na abertura da entrevista, entre pessoas de 18 a 24 anos. Pessoas que estão ali no momento de formação de hábitos na vida. Eu pergunto ao senhor, doutor, em relação à capacidade de vício. É diferente o cigarro eletrônico em relação ao cigarro tradicional? Algum deles vicia mais do que o outro? O que se sabe hoje, o que está claro, é que a grande parte de usuários, como falamos e você reprisou agora, é de população jovem. É muito sedutor, até porque tem aromas muito agradáveis no cigarro eletrônico. Então, isso é muito motivador. Sabe-se que o jovem hoje, ele é induzido, e a palavra induzida não está mal empregada, ele é induzido a iniciar o tabagismo por dispositivos eletrônicos de fumar, e depois ele migra para o tabagismo convencional. E quando não, faz uso de ambos. Hora de um, hora de outro. Então, o efeito é danoso, porque isso motiva, é importante que as pessoas tenham isso em mente. Parece muito interessante essa ideia para o jovem, e acho que ele, de forma, tendendo a acreditar que isso não causa os males do tabagismo convencional, ele inicia por aí, e daí ele migra para o tabagismo convencional. Agora, doutor, uma última dúvida. Por acaso, o cigarro eletrônico, ele funciona da mesma forma que o narguile? Porque o público jovem também costuma fumar muito o narguile, que é um vapor d'água. Isso. A diferença é que o dispositivo eletrônico de fumar, ele libera a nicotina. Ele libera a nicotina com todos os males que se conhecem da nicotina, consagrados na literatura médica, com todos os agravos de saúde que ela traz. Então, não que eu esteja dando endosso aqui à narguile, mas são coisas bastante diferentes. Ok, ouvimos aqui o doutor César Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira. Obrigado mais uma vez, doutor, pela entrevista. Bom sábado por aí. Até uma próxima. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, e agradeço a oportunidade. Um grande abraço. Bom final de semana a todos. Um grande abraço.